O governo do presidente Lula negocia com os Estados Unidos uma parceria absolutamente inédita sobre transição energética, mas desde que Joe Biden, claro, consiga se reeleger na Casa Branca. No Palácio do Planalto, as eleições americanas ainda são vistas como uma disputa totalmente em aberto. A gente deu até aqui no CNN 360 uma pesquisa quinta-feira ontem, realizada pela Fox News, que foi divulgada quinta, colocou Biden dois pontos percentuais à frente do republicano Donald Trump. A gente sabe que ainda é uma margem muito pequena, mas enfim, vai seguindo aí. Em caso de vitória de Biden, então, qual é a expectativa do Palácio do Planalto? É que Biden, o democrata, venha participar aqui no Brasil da cúpula de líderes do G20, que vai ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Essa data aí é duas semanas depois das eleições americanas. Os dois governos até já trocaram textos preliminares por anúncio dessa parceria Brasil-Estados Unidos. Que é, então, o que é isso? É um texto, uma parceria voltada a investimentos na transição energética, até como uma espécie de motor nas relações bilaterais nos próximos anos aqui pela frente. E um dos focos da parceria seria o desenvolvimento conjunto e a exploração de minerais críticos. O que são minerais críticos? A gente está falando de lítio, níquel, cobalto, nióbio, grafite, silício. Esses minérios, eles são cruciais para que? Fabricação de produtos como baterias, semicondutores, que aí usados, carros elétricos, painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, que é o futuro. É disso que se trata a transição energética e os Estados Unidos veem o Brasil como um grande parceiro, até para poder bypassar a China, que é uma potência nesse tipo de produto. O lançamento da parceria, contudo, claro, só vai ocorrer se Biden for reeleito. E a ideia do Palácio do Planalto é justamente fazer o anúncio, deixar tudo pronto. Então, está um vai e vem de texto. Se Joe Biden ganhar, esse anúncio vai ser feito aqui no G20 no Brasil. E a ideia, um eventual novo governo Trump, na avaliação do Planalto, traria retrocessos nessa área ambiental e de transição energética.